Graça e paz amados, eu sou o pastor Eliseu Hustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos de notícia? Na Igreja Plenitude do apóstolo Agenoduc, há três dias atrás um padre visitou a igreja, chegou lá, falou que adorar imagens é pecado e está reunindo uma paróquia para cultos de avivamento. E nesse encontro com o apóstolo Agenoduc, ele caiu na unção. Não precisa nem falar muita coisa, você vai ver as imagens. E antes de eu mostrar as imagens, eu peço a você, marque gostei nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você receber notificação do nosso canal, ok? No nosso canal você encontra vídeos de oração, vídeos de pregação, vídeos dos trabalhos que nós realizamos nas igrejas e vídeos como esse de notícia. Irmãos, é muito forte, mande para todos os seus amigos católicos e veja que a verdade está sendo revelada, a verdade da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Irmão, um padre? Ah, um padre? Segue a bem-vindo. Aplauda o Senhor pelo padre que está aqui, ônusco. Venha me dar um abraço. Venha. Glória! Amém, peraí. Ele falou, agora eu vou arrancar minha cabeça de vez. Mas se arrancar a sua cabeça, padre, você vai deixar de ser padre para ser pastor. O senhor assistiu o programa alguma coisa? Sim, sim, assisti o programa. E há muitos comentários através das minhas celebrações. Inclusive até muitas invejas dos padres, porque a gente faz mergulho de namã. Nós fazemos... Não, era para dar o glória só nessa aqui, hein? Era para dar o grito de glória só nessa daqui. Rapaz, esse padre tem mastéria que é muito pastor. E ontem tem alguns fiéis meus. Ontem nós pregamos sobre Pedro. E eu falei assim, olha gente, eu vou ter que falar. Porque ontem eu fui para Jundiaí, fazer umas visitas, que a nossa obra é bem grande. E Deus me acordou de madrugada e falou assim, olha, não seja fariseu. Pregue. E eu cheguei na igreja e falei assim, olha, não estou aqui para adorar a Aparecida. Não estou aqui para adorar Miguel. E não estou... Dá para gritar! O seu nome é Jesus! O seu nome é... O seu nome é Jesus! Dê um grito aí, meu amigo! Porque se tu grito, eu não vou assim, amém. Ele é Deus, meu irmão! Eu não quero mais ninguém! Quem quer com o seu nome? Quem quer com o seu nome é Jesus! O seu nome é Jesus! Já, pô! Deus, eu estou arrepiado! E daí, ontem, eu falei para a Terezinha, que é uma grande pessoa que me acompanha. Ela está aqui? Ah, tira aquele altar. Hoje, nós vamos orar realmente. Gente, eu fui até... Eu fui, eu sei que eu posso perder a cabeça, muitos vão me criticar. Eu fui até a imagem de Aparecida e falei assim, olha, eu não me próspero ante Aparecida. O meu sacerdócio, o meu sacerdócio não foi Aparecida, não foi Papa, não foi Patriarca, não foi uma igreja de dogma. Eu peguei ontem o missal e falei, olha, eu não sigo o dogma. Eu sigo o Espírito Santo de Deus. E eu falei assim, e eu falei assim, muitos fiéis que estão aqui hoje, podem ir embora revoltado. Ah, eu não vou mais vir nessa missa, ah, o padre é louco, ah, ele falou mal. Eu falei, querido, eu não estou aqui para falar mal. Maria, ela é agraciada, ela foi escolhida e outra. No princípio era o verbo, o verbo era Deus. Então, Deus criou Maria. Maria foi feita pela mão de Deus. Atenção, estou arrepiado. E hoje, ontem, então, cadê a Terezinha? Terezinha, Terezinha, Terezinha de Jesus. Quero ter... Tem um padre que era ex-padre e foi para a igreja do Valdomiro Santiago. Amigo meu, formamos junto no seminário. Redentorista, entramos junto, entrei com oito anos de idade no seminário. E ele falou assim, olha, eu tenho um convite para vir para a igreja do Valdomiro. Eu falei assim, não, eu não quero. Eu vou conhecer o Agenor Duque, porque eu vi ele na televisão. Deus tocou muito no meu coração. E ele falou assim, não, mas você vai lá. Na televisão, na televisão. Nós compramos o canal dele. Nós vamos derrubar ele. O nosso poder é maior. Eu falei, querido, tu veio de Roma. Tu aprendeu coisa, estava cego. O que adianta você sair de Baal e entrar de novo na vida de Baal? E hoje tem muitos fiéis assistindo. Muitos não vão querer mais ir na minha missa, mas eu estou aqui para... Belezinha, é verdade o que o padre está falando? Verdade, tudo verdade. Como é que é uma paróquia lá? São Miguel. São Miguel. Padre, eu creio. Porque eu tenho sofrido tantas detalhações de pastores que não creem no mover do Espírito. E se eles não creem, Deus vai trazê-los padres como você. Venha cá. Oh, alava subcandarás. Abra as mãos. Espírito de Deus. Espírito Santo. Ras subcandarás. E se eles não creem, Deus vai trazê-los. Espírito Santo. Meio Santo. O meu ser. Abra, abra, abra. Espírito Santo. A glória. Tua glória. Eu quero ter. Tua presença. Tua presença. Pura grita. Faz alguma coisa. Pura grita. Faz alguma coisa. Pelo amor de Deus. Tua glória. Eu quero ter. Ei. Até a pastora Alessandra está chorando. Se não gosta de poder, corre. Porque isso aqui vai ser incendiado pela glória. Receba a profecia. Se Jesus está visitando os padres, ele vai visitar a sua casa e a sua família. Deus falou pra mim, pra você repetir. Se você tem convicção desse amado, que você fale isso agora, de novo. Que no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Deus criou Maria. Maria foi criada pelas próprias mãos de Deus. Então, na minha concepção, eu acho que a igreja, ela fechou a porta pro Espírito Santo. Porque o mover do Espírito Santo é maravilhoso. Eu falo na minha paróquia. Quando eu fico triste que eu vejo o católico indo pra Aparecida do Norte, devido a agradecer a Jesus, vai buscar a Maria. Imaginem Maria na glória, vendo e falando, mas meu Deus, esse mérito não é meu. Esse mérito é do meu filho. E ontem eu havia falado pra um padre que eu iria aqui. O padre falou assim, olha, você tá levando seu sacerdócio pro sepulcro. Eu falei, não, irmão, se tiver que morrer, eu vou morrer. Porque o meu sacerdote não foi o bispo, foi Deus. O que Deus dá, homem nenhum tira. E eu quero aqui agora, junto com o padre, dizer a você que está em casa. Se você quiser, olha, está tremendo. Se você quiser ir em casa aí também. Assim como o padre, padre? Padre Alain. Aceitar a Jesus Cristo. Não é Jorge, não é Maria, não é Sida. A Jesus. Como teu único Senhor e Salvador. Aceite-o agora. Aceite a Jesus Cristo. Diga, Cristo Jesus, tu és o meu único Senhor e o meu único Salvador. Deus, aleluia. Você está abençoado. Vai, não pegue mais. Eu não quero falar mal de ninguém. Mas o Senhor me disse, padre. Fique aqui. E aí você fala isso aí, é uma montagem. Onde é a paróquia do Senhor? Fica aí, Jacarino. É uma montagem. Nós temos um site, paróquia de São Miguel.com.br. Poderia ser sim uma montagem, mas não é. Eu vim aqui porque eu estava na casa da minha avó, minha avó católica fervorosa. Meu avó católico fervoroso. Eu estava na sala e um dia tu falou que teria um padre assistindo. E isso me tocou muito. Eu já ia vir aqui antes. Eu falei com o pastor há muito tempo. Eu ia vir aqui antes, mas me barraram. Eu estive na porta da igreja. Eu estive aqui. Só que a igreja me barrou e falou, não, não vá. Não vá. Mas eu falei, eu vou, eu vou. Ontem eu estava preocupado. Eu vim no carro quieto, sedento. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Ele falou assim, vá. Porque se algo lhe acontecer, eu lhe defendo e lhe agarro. Você que está aqui hoje. E você ainda não aceitou a Jesus Cristo. Como o único Senhor e Salvador. E você ainda não aceitou a Jesus Cristo.